Queremos paz, respeito e solidariedade, mas ainda não conseguimos conviver com as diferenças. Renegamos o pobre, o negro e o periférico. Negamos nossas raízes. Falamos em divisão, separação. Cultivamos estereótipos e damos força ao poder. Devemos conhecer e reconhecer. Não vivemos de cabrecho, pensamos e sabemos decidir. Não me nego nordestino, não nego minha história, mas por favor, conheça o presente e saiba que o sertão não é passado. Ao som de Gonzagão em uma paisagem acinzentada, tremendo por dentro e dentro de um pau de arara. Fugindo de um destino que não quer para suas crianças, por falta de comida e falta de esperança. Chega nas capitais, filhos do Nordeste. Terra não se tem mais, só o pó que vem na pele. Trabalham por trocado até arrumar a vida. Nos trocam por trocado e trabalhamos por comida. Cada prédio levantado, muitos de nós caídos. Playboys bem instalados e agentes sem abrigos. Capitais bem construídas, visão conforme a métrica. Nos jogam para o canto numa visão periférica. Somos todos africanos por conta do surgimento. Somos todos nordestinos por conta do sofrimento. Apartamento pra vocês, barraco pros meus conterrâneos. Urbanismo pra vocês, favela para os meus manos. Construímos o Brasil e suas grandes capitais. Por conta do sotaque nos tratam como animais. Agora pensam que não podemos decidir. Podem concentrar a renda, mas não vão andar em mim. Quero receber tudo e um pouco mais. Nota de 100 não adianta. Façam de mil reais com Luiz Gonzaga e seu chapéu de couro. E um jumento do outro lado com uma coroa de ouro. Sou nordestino mesmo, falo poxa, bem arrastado. Oxente, que não entendo. Oxoxi, que espantado. Cabral da peste, os valentes, que dão égua. Esse sistema, fale mal de nordestino eu viro a gota serena. Sou nordestino mesmo, falo poxa, bem arrastado. Oxente, que não entendo. Oxoxi, que espantado. Cabral da peste, os valentes, que dão égua. Esse sistema, fale mal de nordestino eu viro a gota serena. Quem disse que era fácil talvez esteve enganado. Ou teve muita sorte, ou pegou o caminho errado. Enriqueceu, né? E fez muita grana. Nas costas de um povo que buscava esperança. Hoje retratados em cinemas e novelas. Bobos da corte na frente de suas telas. Nunca protagonistas, empregadas ou porteiros. Sempre com adjuvante, papel que tem pros pretos. Igual esperante a lei, mentiras não cabem mais. Pretos nordestinos vistos como desiguais. Vão dizer que é mentira, vão mostrar um famoso. Um que se deu bem e milhares no fim do bolso. Achar que somos atrasados e vivemos com o pé no chão. Vão pensar que esse rap eu escrevi com carvão. Pensar que moramos e vivemos em celeiros. Sem tecnologias e a luz de candinheiros. Em alguns lugares sim. Por conta do estado que pensa que carro pipa vai. Muda o cenário. Querem a todo custo, a seca combater. A seca é natural, tem que aprender a conviver. Foi na TV e na internet que eu vi vocês sofrer. Pagando a língua ou falta d'água, quem diria SP? Se estamos no fim do poço, é porque descemos. Pra levar até o topo a água de lá de dentro. Sou nordestino mesmo, falo roxo, bem arrastado. Roxente, que não entendo, roxo e espantado. Cabral da peste, os valentes, que dão a égua, esse sistema. Fale mal de nordestino, eu viro a gota serena. Sou nordestino mesmo, falo roxo, bem arrastado. Roxente, que não entendo, roxo e espantado. Cabral da peste, os valentes, que dão a égua, esse sistema. Fale mal de nordestino, eu viro a gota serena. Sou um nordestino Sou um nordestino Sou um nordestino Sou um nordestino